Faz igual o KG, caralho, faz barulho. Cola pra cá, do play, cola pra cá, black! É isso, porra. Tá vendo? Vocês sempre podem mais pra mim. Você sabe, né, bro? É a vibe da beleza. Vocês estão curtindo hoje, família? Rima, batalha? Então vocês podem gritar mais, tá ligado, né? É isso. Baixa, 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 baixa. Baixa! Tem uma câmera ali, tio. Dá um passo pra frente aí, quem tá presente, certo? Fortalece muito o cólido. Isso aí, família. Dofre no ataque, certo? Vamos botar a mão pro alto, passar a melhor energia pro seu cara, hein? Puxa! PH no green, peraça! Salve, PH! A batalha dele entra na casa. E aí, família? Vocês estão meio murcho, mano. Não comeram no lanche, não. Vamos ficar no geral, vamos mostrar. Vai brincar o derói pra ele, sem maldade. E aí, família? Na moral, os MCs só animam, mano. Se tiver a vibe de vocês, vamos mandar a máxima vibe aqui aos MCs, certo? Vamos matar o slaveis! Você veio pra Don? Eu venho pra morçar o rolê. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Se o rolê animal só depende de vocês, vai morrer ou vai matar? inervezo! Vst. Vst, 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 Calace! Ou oderta ai? Vai matar! Vst, vai matar ai? Vai matar ai? Vai matar ai car arbê Inverzo, zu lança ai ca**. Vou parar, nu do clã estar ai? Eh iv, vou, vou! Tá. Esse é o Black, pra mim é moleque Não faz um rap, você pode ser Black MC, eu sou MC Black Porque pra mim você é um Loki Isso daqui é basquete, hoje o Black toma um bloco Você não vai aguentando, essa é a situação Faço meu freestyle com cardíaco de coração Independente do movimento Se eu tenho ataque cardíaco, é por causa desses batimentos O batimento bate agora, forma oposta Se o ataque é cardíaco, eu tenho resposta Mas liga, você treme, minha rima tá no gene Basquete, Kobe Bryant, garante, Lebron James Por isso vai pro Jordan, de Otávio você concorda Hoje eles usam Jordan e se mata na corda Você falou que o Black é bad-break E rima, você é um bad-break, é uma semente que não germina Sem maldade, sabe que eu canto igual arcanjo Sou fosso, Kobe Bryant, já tinha virado anjo Então vou te explicar que eu sou cruel E hoje eu vou jogar com Deus lá no céu Não, essa é a real Você não é Kobe Bryant, mas semideus tá na semifinal Ele virou anjo, então deixa o aviso Sou lenda e tô vivo, se eu morrer eu me eternizo Você se eterniza, eu eternizado antes de morto Não preciso morrer, para de ser um escroto Mas vou te explicar que eu passo o carro Hoje o top-break e o Shaquille O'Neal Você é o aro Essa é a vez, não sou o aro caro Não fez cesta de três Por isso seu verso é basicamente Só cesta básica, fortalece minha gente Praticamente É claro que eu não faço de três Eu não sou do arremesso Faço meu freestyle, então mando o endereço Mas vou te explicar que eu não me acanjo Eu preciso de três, vou pra bandeja, porra Falei que eu sou um anjo Então é isso que ele deseja Porque tá no rap, pra ser entregue de bandeja Entrega sua cabeça, e aqui você repara Pois ela não tem valor, você não é cabeça cara Eita porra, palminhas família, palminhas Quem começou foi meu parceiro Doprê, correto? Barulho e bom ponto pra cima de Doprê Diferentemente Caldeirão, barulhos pra quem gostou da cima de Doprê Vai lá de novo Pelicão, de novo Mais uma vez, certo? Barulho e bom ponto pra cima de Doprê Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou da cima de Doprê É isso, não consegui captar Jurados, três, dois, um Um pra cada, vamos lá, votação Levanta uma mão e segura pra quem gostou da cima de Doprê Gratidão, rapazada É isso, marchinha, pode abaixar, pode abaixar Diferentemente, levanta uma mão e segura pra quem gostou da cima de Doprê Por que? Por vocês, Black 1 a 0 e tudo que faz Volta! Ai, já tá foda, hein? Ai, vamos pro alto, família E não respondei com a terra dos estudantes, certo? E não responde com a terra dos estudantes Uou, 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 uou Aqui só tem rima foda e rima elegante Onde que nós tá? A cara dos estudantes Aqui só tem rima foda e muita rima elegante Onde que nós tá? A cara dos estudantes Alô, uou, uou! A pele cala, a pele cala Dança cala, dança cala Bo, bo! Bo, bo! La! Sabe que eu miro e atiro Fazer esse freestyle eu logo viro Mas nega, vô, sou sábado, eu não sou Robert Deliro Que chegam com outro Black, fala deixa aqui, eu nino Por isso que eu reparo, agora não é spot Fazer esse freestyle e não sou ar eu faço arte Aqui nunca incomparo, por isso que a rima que te bate É porque no freestyle eu faço vira arte Eu se não entendi melhor, a bola transparada Só que pra você seria pior o meu assunto E que você tá junto da parada Porque hoje alguém deixa a sua junta separada Realmente esse assunto é aro Por isso cê sabe que você é freguês Eu conquistei o mundo dando uma volta de bicicleta Então pode falar que a porra do ar é 26 Ah, você vai entender Sinceramente, sabe que pra mim cê é um freguês Andando de bike com o ar, o 23 Com certeza eu fui pra rota 26 Pra mim não tem problema, por isso eu não conspiro Cê sabe que agora dá um tiro Ele falou do Robert Deliro Mas quando eu rimo, realmente o Robert tinha até Deliro O Robert tinha Deliro Tá ligado que o Black te bate Deixa aqui, ô Nilo, cê tava no Rio Nilo Só que minha rima volta tipo eu fraco Por isso que agora minha rima é escana O Black te bate com rima espontânea Minha mente aberta à liberdade Sua mente é fechada, igualzinho os portões da Mesopotâmia Só faltou encaixar no beat Essa rima foi foda, foi brincadeira Pera, não fala na minha vez Pera a sua vez Por isso cê sabe que minha rima é uma sujeira Realmente eu tava lá no Rio Nilo É ter as ideias, por isso leva a bala Eu tava no Rio Nilo salvando quem era na mela Por isso que eles nunca mais inalam Ele nunca mais inala Tá ligado, nigga, que o verso é eficaz E nada cê não fala, o verso nem inala Deu caprichado, você não rima Só com as cordas vocais Tá ligado nesse flow tipo assim Black é do, ré, me faço, olha assim Por isso que nem prazo Agora é o momento Seu bissele é fraco Por isso eu só lamento É maldade É por isso que eu mantenho a minha fé Isso é, notas musicais Tô, ré, me faço, laço e dol Faço, perda e voltar de ré Ó, ó Sabe que eu sou mais sagaz Nem aprendi o alfabeto inteira Mas eu tenho certeza que eu rimo com as minhas cordas vulgais Ó, ó Eu posso ser analfabeto, não tem problema, porque cê sabe que o esquema é mais tático. Eu achava que eu era analfabeto, mas eu larguei a escola e percebi que eu tô didático. Sem maldade, faço c-style, sabe que essa é minha tática. Não preciso estudar porra nenhuma, o que eu aprendo é na prática. Porra! Terceiro! 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 Porra, sem esperança, cara, por favor. Terceiro! Jurados, três, dois, um, terceiro round, porra. Se expidirem, vai acontecer, certo? Já vamos jogar mão pro alto, porque esse terceiro round vai pegar fogo, certo? Vai mesmo. É sério? Tá chegando, tá chegando. Tá chegando aqui os caras no TikTok, hein? Tá porra. Ai, quebrado! O bagulho tá foda. E uma tia falou aqui que tem várias pessoas falando caralho, que ele ia tá no bagulho, mano. Caralho, quebrado! Nós tá no bagulho, vamos gritar, certo? Põe o beat, Rafa. Ai! Vou pro alto geral. Ai! E você ama o quê? Realizou seu sonho, irmão? É isso, tá ligado. Ai, o parceiro falou que era um sonho dele, mano. Quando na primeira vez no bagulho, certo. Quando é assim, eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do bum-bep. Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do bum-bep. Eu faço rap! Eu amo rap! Eu amo rap! oi 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 E é por isso que antes de sair de casa, toco o joelho e peço pra Deus, pra que ele proteja todos nossos. E é por isso que eu não trouxe o Draco, porque hoje você virou um bacon, e o neguinho canta tipo o Eiko. Ele canta tipo o Eiko, o Black faz o break, você morre tipo o Bacon, porque fazendo o primo você é fake. Sabe meu mano, que eu tô rimando, tá ligado que o Eiko era o Ney Lee, você não é o Eiko nem o Ike Batista, Eu sou o Black na pista, hoje você pede pra mim. Sem maldade, eu faço o meu freestyle, sabe que minha mente, eu já saio leso. Você tá parecendo um hotel, delegado andando no carro do Ike quando ele foi preso. E é por isso que eu te explico, eu que tô na pista, sabe que eu não sou terrorista. Sabe como que é o nome disso, Black? Moleque, não é MC, é um oportunista. Palmas, palmas, palmas. Foi foda. É isso, foi foda, certo? Vamos lá. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Eiko do Prê. Certo, barulhos pra quem gostou da rima de Black. Pra você então do Prê, certo? Jurados, 3, 2, 1, do Prê. E aí Black, vou falar um bagulho pra você irmão, tá correto? Esse moleque é que coloca o nóis no animeado de 2019, certo? Ele era um astro, pai, ele era o MC de 2020, um astro, que não que você não seja, certo? E é isso, irmão, você é monstro, obrigado por tudo, certo? Palmas pro Cré, família, certo? O moleque é pra...